Gente, comente, vocês que entendem de planta, qual o nome dessa planta, gente? Eu ganhei, só que eu não sei o nome dessa planta, vocês acreditam? Eu não sei, essa ali também é a mesma coisa, ó, tá vendo? Eu não sei o nome dessa planta. Olha aí, gente, aqui na chácara, sentei um pouco aqui, gente, eu tô muito cansada. Hoje eu levantei lavando roupa pra seis pessoas, imagina, né? Uma casa com seis pessoas é muita roupa. E eu não tenho máquina de lavar roupa, máquina é mais fácil, só que eu prefiro lavar no tanquinho, porque geralmente, onde tem muita gente, às vezes a roupa suja muito, né? E o tanquinho, e a máquina, às vezes, não tira toda a sujeira. A máquina é boa pra quando... a roupa não suja muito. Pessoas que moram em apartamentos, essas coisas assim, sabe? Que não sujam, mas for uma roupa que suja muito, o pessoal vai enfiando lá na máquina e depois coloca no varal. Eu não acerto, né? Você tem que lavar primeiro no tanquinho e depois colocar pra centrifugar na máquina. Mas aí vem a energia, às vezes vem a água que gasta, e quando a conta chega, meu Deus. Às vezes você quer economizar numa parte, então vale a pena você cansar um pouco e lavar mesmo no tanquinho, enxugar na mão mesmo, e é isso. Aqui na nossa chácara, pra glória de Deus, descansando um pouco. Sentei um pouco aqui, gente, pra esperar. Dez, dezenove. E eu preciso correr pra fazer almoço, que daqui a pouco as crianças vão pra escola, que nós moramos na roça. E eles aí de van, graças a Deus, tem uma van que busca eles aqui. Eles andando um pouquinho até o povoado lá embaixo, né? E lá eles pegavam. E é isso. Aí eu já lavei minhas roupas. Agora, falei, vou sentar um pouquinho aqui só pra respirar, né? Tem a minha moça que me ajuda, só que ela foi pra cidade, mas o pai, né, resolveu uns problemas. Tem a outra também que tá manhando a plantação, como aqui é nordeste, né, é tempo que não chove, então tem que moiar, porque senão as plantas morrem. E é isso, né? Se nós precisamos de água, as plantas também precisam. E aliás, deixa eu mostrar pra vocês as roupas que eu já lavei, ó. E ainda tem mais pra estender, gente. É porque eu não quero estender nos varãos, naqueles varãos não, aqueles varãos de, como se diz, tá vendo? Tudo roupa aí, ó. Graças a Deus, tudo no varão aí, né? E é isso. Fiz esse vídeo aí. Um pouquinho cansado, ainda tem mais ali pra estender, mas um pouquinho só, é pouco. Espera essa daí secar, que só tem esse varão aí, e o espregador acabou. Pedi pro marido comprar o espregador, ele comprou. E ainda tá faltando, porque se tivesse mais pregador, acho que ia dar pra estender mais um pouco. Mas tá bom, né? Tudo pra glória de Deus. O importante é que a gente tá com saúde pra fazer. Ruim quando uma dona de casa tá doente, e você tem vontade de fazer as suas coisas e não pode fazer. Então, se tiver doente, repousa, mantenha a sua dieta, né? O médico falou, é, fique quietinha, fique. Porque os médicos da terra ficou pra isso. O médico dos médicos, que é Jesus, faz a parte dele, mas o médico da terra, né? Faz a parte deles. Então, temos que, né? Melhor você ficar boa, né? E depois você poder fazer as suas coisas. Não queira fazer as coisas doente, né? A pessoa que tá aí pra fazer, se não tiver alguém, deixa. Vai fazendo devagarinho. Não precisa ter pressa, porque é bom você ficar boa de vez, né? Não sei porquê. Eu tava gravando vídeo e, de repente, chegou essa mensagem. Eu creio que alguém precisava ouvir. Nada vem por acaso, né? Fique boa de vez pra quando você poder fazer as suas coisas. Porque se você tá se esforçando, o médico pediu uma dieta, você não pode tá fazendo as coisas. E você vai lá e vai forçar. Aí, em vez de você sarar, de repente, você morre. Aí, quem vai fazer? Vai ficar tudo aí. Então, sare. Se tiver alguém, ah, você tá com preguiça. Não, mantenha a sua dieta certinha. E vai dar tudo certo. Pra você ficar boa, pra você tá podendo fazer as suas coisinhas. Porque o prazer de dona de casa, gente, é poder fazer as suas coisinhas em casa. Né? Poder lavar uma louça, fazer uma comidinha, né? Esse é o nosso prazer. Pra quem gosta, né? Mas, é, gostando ou não, a dona de casa, infelizmente, tem que fazer isso. Eu sei que tem gente que tem empregada, mas sempre, né? Empregada doméstica, mas sempre a dona de casa vai ter alguma coisinha pra fazer. Por mais que você pague alguém pra fazer, né? E sempre vai ter. Não adianta. Porque a dona de casa sabe o que precisa. Às vezes, né? Você paga uma pessoa pra fazer, a pessoa também vai fazer o que ela tem que fazer. Mas, sempre tem uma coisinha pra nós fazer, né? E é isso, né? E o bom é a gente tá com saúde pra fazer. Se você pode fazer, pra que vai pagar pra alguém? Se tá pagando, é bom também. Pelo menos, vai tá dando emprego aí, né? Pras pessoas que precisam trabalhar, né? Glória a Deus. E é bênção pra todos nós. Um dia abençoado. Pra mim, pra vocês. Não só esse dia, mas todos os dias que virão, né? E que estão por vir. Em nome do Senhor Jesus. Olha pra vocês.